Eu trabalhava na Aladim, em Auma, fábrica de garrafa térmica. Aí eu saio, tô descendo a favela na Santa Luzia, no Águia de Ouro, tá minha irmã parada, chorando, encostada no muro. Minha mãe morava um pouco mais abaixo, na vacaria. Tá chorando por quê? Minha barriga tá crescendo e minha mãe vai me bater. Ah, é? Vem. Eu morava com a minha tia já na parte alta da favela. Desci, cheguei lá e falei, só, negócio pra falar com a senhora aí. Minha irmã tá grávida. A senhora não pode bater nela porque tem uma criança dentro dessa barriga aí. A senhora não quer ser a avó, tudo bem. Olha o mamute aí. Caramba, rapaz. Aí pega a gente. Entendeu? Aí arrepia, pô. Aí pega a gente. Segura, segura. Aí esse mesmo, o mamute. Pô, tio, quero ir na casa do senhor te mostrar um negócio. Cheguei lá e tira a camisa e eu no peito. Caramba. Fui pra dentro da cozinha. Né? E aí, já tô me ferrando tudo. Porque, cara, a história da minha família é muito difícil, cara. Eu tirei a minha mãe da favela e continuei morando lá. Falei, ó, a senhora vai sair. Vocês vão sair. Quando eu ganhar um dinheiro, eu saio. Deus me dá uma oportunidade, eu saio depois. Aí eu saí. Mas ainda tem um lá pra tirar. Que não quer sair. Diz que eu falei, eu não quero riqueza. Sabe por quê? Tudo acaba. Tudo muda. Tudo. Quero não. Só quero... Fazer por eles o que eles fizeram por mim. Entendeu? Foda. E minha família, mano. Eu sou fechado pra caramba. Fã. Fã da família. Sou muito fã da minha família. Tem que ser. Família é família. Meu sobrinho é um... Pra mim é motivo de orgulho. Entendeu? Eu falo assim, pô, ele te imita. Ele não me imita, não. O cara é criado ali, cara. Ele é meu sobrinho. Ele só é meu sobrinho. Ele tá no DNA. Ele tá no DNA, exatamente. Ele não me imita. Ele só é meu sobrinho, pô. A voz é igual. Exatamente. Tem nada a ver. Tem nada a ver, pô. Tira uma onda, pô. A vida inteira colada com o Xande. Como é que... Não tem como ser diferente, pô. É muito bom, pô. E hoje todo mundo... Hoje eu falo. Quando eu saí da revelação, meteram a porrada em mim. Meteram ali a bolacha sem dó nem piedade. Mas não foi de maldade, não. É as pessoas que curtiram o trabalho. Quando você sai, é o sentimento. Quando o Sombrinha Azal do Fundo de Quintal eu senti. Quando o Arlindo saiu, eu senti. Mas pode continuar gostando do cara, pô. Mas eu tomei porrada pra caramba. Mas ninguém perguntou assim. O que você quer? Hoje eu tenho o Mamute no revelação e meu irmão comigo. Pô.